O voo livre está em Jabuticabau, no bar 3R. E nós vamos conversar com o senhor Oswaldo Vieira, que é um antigo sanfoneiro aqui de Jabuticabau, e é o proprietário do bar 3R. Senhor Oswaldo, há quanto tempo o senhor toca sanfona? Há quanto tempo? Eu estava com 11 anos. Quando o senhor começou? Quando eu comecei. E o senhor aprendeu como, sozinho? Com o meu pai. E o senhor já tocou profissionalmente? Não, profissional não, só amador, né? É só de brincadeira? Só. O senhor já animou algum baile? Já, bastante. Baile junino, por exemplo? Baile de barraca, muitos anos. E o senhor gosta mesmo do fole? Eu gosto. O senhor acha que toca bem ou o senhor só por gasto? Ah, eu bem e meio nunca falo, sabe? É os outros que falam, não eu. Certo, o senhor tem toda a razão. Senhor Oswaldo, como é que é o pessoal? Eles gostam ainda da sanfona ou antigamente o pessoal era mais chegadão num forrozinho? Ah, antigamente era melhor, né? É, né? Era bem melhor. Os bares eram mais animados? Mais animados. Agora, o senhor já participou de algum conjunto? Já, muitos. Que conjunto, por exemplo? Tem o nome? Ah, agora eu vou te falar, viu? Mas todos aqui em Jabuticabau mesmo? Aqui é. Você já tocou em algum lugar fora de Jabuticabau? Não, você fala assim... Em alguma cidade? Ah, sim, já, muitas. Você chegou a ser conhecido na região? Conhecido. Senhor Oswaldo, o que a gente vai ouvir, então? Vamos ver se a gente consegue tirar do senhor Oswaldo um clássico da música brasileira. Qual é? Qual é o que você fala? Que música que o senhor quer ouvir? Que o senhor quer tocar para nós? Uma valsa bonita para a gente ouvir agora. Ah, com saudade do Matão, tá bom? Que música que o senhor quer ouvir agora. 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 Saudade do Matão, uma bela música, né? Que beleza, né? Sanfona realmente é um instrumento que não devia acabar nunca, né? Tá meio esquecidão. Mas o senhor Oswaldo tem mais coisa ainda para mostrar para a gente. Senhor Oswaldo, vamos ouvir mais uma musiquinha porque a coisa tá ficando gostosa. Isso. Que música? A branca. Pode ser branca? Pode ser branca. Então vamos lá, para a próxima música branca, senhor Oswaldo Vieira. Reino que o senhor quer ouvir agora. O senhor está o cinema que a gente viveu. O Senhor está o cantante. A batida. Amém. Amém. Amém.